Super-Ed está sempre pronto! Super-Ed, venha nos salvar! Um dinossauro aprisionou a gente na nossa cabana! Super-Ed vai salvar vocês! Espera, vamos salvá-los juntos! Super-Ed! Não tenham medo! Eu vou salvar vocês desse dinossauro feroz! Desculpa, Ed, eu não queria te assustar! Super-Ed, e você não me assustou! Só me...pegou de surpresa! É um caminhão de bombeiros! Uh, eu adoro bombeiros! Eles são tão prestativos e heróicos! Eu poderia ser um bombeiro! Prestativo e heróico! São minhas especialidades! E eu poderia usar um espintor de incêndio! Eu acho que ele quis dizer extintor! Quem quer ter uma aventura com o bombeiro mais prestativo e heróico do mundo? Eu quero! Eu também! Zigadigadu! Legal! Vamos pra selva! A selva? Os animais da selva também precisam de heróis! Está bem! Vamos! Vem! 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 Como vão brincar! A aventura já vai começar! Vamos nos divertir Imaginar ajudar Seja o que decidir E o mundo todo muda Vem! Nessa aventura Lugares conhecer A união ajuda Não dá pra não querer Então vem, vem, é bom brincar A aventura já vai começar Nós vamos nos divertir Imaginar, ajudar Tenho que decidir E o mundo todo muda Vem, vem, é bom brincar A aventura já vai começar Vamos lá! Uhul! Diversão! O bombeiro Eddie está sempre pronto Uhul! Eba! Vai, Eddie! Olha, olha! Nosso primeiro resgate Um gato preso numa árvore Espere, gatinho Eu vou salvar você Podemos ajudar? Não, deixa comigo Ah, Eddie Não é melhor travar a escada Antes de você... Uhul! Uhul! Ah, eu fiz de propósito Tenho que manter a equipe sorrindo Aqui está, Eddie Estendendo a escada Escada travada Tudo bem Deixa eu tentar de novo Aguenta firme! Ajuda, está a caminho Ah, olá! Que bom receber uma visita sua Mas eu não sou a visita Estou aqui para ser prestativo E heróico Maravilha! Eu vim aqui Para tirar uma soneca no sol Então você não está preso? Não Mas eu deixei cair Os meus óculos de sol no chão Seus óculos de sol? É? Você seria um verdadeiro herói Se os encontrasse Ah, bom Está bem E... Lá estão eles Não se preocupem Eu pego Obrigada Aqui está, Eddie Ah, é Belo trabalho em equipe Muito obrigado, bombeiros Bom trabalho De nada Isso não foi um resgate Claro que foi Você salvou os olhos daquele gato Achando os óculos escuros dele Olha! Fumaça! Onde tem fumaça Tem fogo Bombeiro, Eddie E equipe Para um resgate de verdade Hum, esse churrasco está com cheiro ótimo, querido Ah, obrigado Olha só, o que é isso? Ah, não Esperem, amigos Eu... Vou apagar... Esse fogo... Bem rapidinho Ah, não, não, não Por favor, não Eu estou fazendo o jantar Bananas grelhadas Quer uma? Ah? Não é incêndio? Sinto muito, Eddie Não é incêndio Mas, eu quero ser prestativo E heroico Bom, eu preciso de ajuda para encher a piscina das crianças Tudo bem Eddie, espera! Pronto! Maravilha de trabalho em equipe Muito obrigada, bombeiros De nada Eu não fiz nada de prestativo ou de heroico hoje Você foi um herói quando encontrou os óculos de sol E prestativo quando encheu a piscina Mas é que eu queria ser um super-herói Mas o que será esse chorinho, afinal? Parece que alguém está com problemas Vamos! Eu... Não posso sair Ah, pobrezinha Ela está presa Calma, hipopótamozinha Super Eddie está pronto para salvar o dia Não, obrigada Obrigada Ah! 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 Bom, isso não funcionou Querem saber? Eu acho que eu preciso de ajuda Precisa, Eddie? Trabalha em equipe Que tal a gente se juntar e pensar numa solução? Muito bem A primeira coisa é fazer ela parar de chorar Cenouras podem ajudar E eu posso contar uma história pra ela Ótimo Eu amarro a mangueira na cintura dela E, Colby, você vai devagar com o caminhão pra frente pra puxá-la pra fora Tudo bem Eba! Plano! Então a mãe daí por ela Fez um lindo vestido pra ela E usou cristal Ahn Ferro Pra fazer sapatinhos pros delicados e grandes pés E lá foi ela Pro baile do rio Tudo bem A mangueira já está amarrada Vamos tirá-la daqui Aqui vamos nós Tá funcionando Tá funcionando Eba! Conseguimos! Você é o meu herói, Super Eddie Muito obrigada De nada Mas quer saber? Eu não sou o herói A nossa equipe de bombeiros é a heroína Obrigada a todos Eba, equipe Legal! É! Uhul! Um vê o problema Dois vão refletir Três trabalham juntos Quatro vão agir Trabalho, equipe É a solução Porque, equipe Vira diversão É! Vira diversão! Um, dois, três, quatro Um amigo ajuda Dois ajudam mais Com três é bem melhor Com quatro é legal demais Trabalho, equipe É a solução Solução! Porque, equipe Vira diversão Ha, 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 ha Bom trabalho Uhul! Super Eddie! Tubarões! Tubarões! Os tubarões estão em todo lugar Super Eddie! Estou feliz que você voltou Você precisa me salvar Super Eddie está sempre pronto Com sua super equipe de amigos Super Mia Super Kobe Super Sophie Super equipe de amigos ao salvamento Pegamos você, tubarão Você não vai escapar Esperem por mim Eu quero estar na super equipe de amigos também Super Tessa Avante! Tadá! 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 Tadá!